Boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui na aula número 4, tá bom? Se você acabou de chegar no canal e está perdido aí, dá uma volta e vê o vídeo 1, 2 e 3, tá? Ou então, se você estiver chegando aqui, tiver mais vídeo pra frente, esteja vendo os próximos também. Essa aqui é uma parte teórica, que eu tô falando do que é o Forex, as suas curiosidades, esse câmbio de moedas, essas moedas, tá bom? Pra quem é indicado esse vídeo, essa primeira etapa do canal é pra iniciantes do mercado, conhecimento em geral, pra quem quer adquirir, pra qualquer pessoa de qualquer idade, que sabe ou não sabe mexer no computador, sabe ou não sabe o que é a bolsa, sem nenhum conhecimento, tá? Porque eu acredito que juntos somos melhor. Se todo mundo ensinar um pouquinho que sabe, todo mundo fica sabendo bastante, juntos vamos ganhar bastante dinheiro no mercado, tá bom? Bom, o objetivo é nem melhorar o conhecimento de todos, eu vou estar falando isso sempre até acabar a parte teórica, tá? Depois que eu acabar, não vou mais falar isso, mas o objetivo aqui do meu canal e dessas primeiras aulinhas é a gente nivelar o nível dos meus amigos e depois a gente tá passando pra uma parte mais difícil, que é estar operando mais profissional, mais objetiva, mais na prática, tá bom? Mas eu quero praticamente passar o meu conhecimento, que não é muito, mas para todos os meus amigos. Eu ia passar pessoalmente só pra alguns, mas eu vou pôr no YouTube, todo mundo fica vendo e vamos ver o que acontece. Um abraço, você tá? Vamos lá! Aula número 4, índice da aula número 4. Nesse vídeo eu vou mostrar umas curiosidades pra vocês do tamanho da força do mercado de Forks, tá bom? Curiosidades, quais são? Primeira, quantos carros você poderia comprar no mundo com dinheiro que é negociado por dia? Só pra você ter uma ideia, você conseguiria comprar um carro pra cada família dos Estados Unidos com o valor que é negociado, que são 5 trilhões, 5 trilhões e 300 milhões de dólar. Nem dá pra falar esse número direito, tá bom? Pra você ter uma ideia, nós temos a população dos Estados Unidos hoje, é por volta de 328 milhões de habitantes, tá bom? Olha o tamanho do estado aqui. Então, com o fluxo que ocorre no mercado de Forks, em um dia você poderia comprar carro pra todas as famílias dos Estados Unidos. Tá bom? Curiosidade 1. Aqui, olha aí, quanto carro a gente pode comprar. Vou ter essa imagem só pra... Bom, outra curiosidade, o Reino Unido é a maior força do mercado de câmbio do mundo, tá? Você acha que é os Estados Unidos, mas não é. Pra você ter uma ideia, o Reino Unido, a Inglaterra, a rainha, tem 41% de todas as moedas que são operadas no mercado diariamente. Os Estados Unidos vem logo atrás com 19%, eu fiz um gráficozinho pra gente estar podendo entender. E na sequência, o restante do mundo, o resto, tá bom? Mas os outros países, Europa, Austrália, China, Japão, Brasil, fica nos 40%. 41% é tudo do Reino Unido, tá bom? Bom, como eu já falei anteriormente no vídeo atrás, se você não viu, dá uma checada. Essa moeda GBPUSD, que é de Libra Externa para Dólar Americano, é conhecida como cabo, uma das moedas mais fortes. Por quê? Em 1858, os caras fizeram um cabo com um telégrafo e ficavam operando a bolsa um contra o outro. Eles operavam por telégrafo há muitos anos atrás. Olha, 1858, há muito, muito tempo atrás. Nem vou fazer a conta pra não passar vergonha. Mas essa é uma curiosidade, porque essa moeda é conhecida como cabo e a mais forte até hoje. Bom, o maior jogador, o maior player que investe no Forex hoje é esse banco aqui, Doste Bank. Eu não sei se eu falei certo, se você sabe como que fala, comenta aí. Mas ele tem a participação de bastante lucro. Olha pra você ter uma ideia do capital desse banco. 24 bilhões de euro. É muito dinheiro, né? Então, você acha que uma instituição desse tamanho de 24 bilhões de euro está em um lugar pra perder dinheiro? Não, porque dá dinheiro. Então, você pode navegar nesse oceano aí junto com eles. Eu fiz aqui a... Hoje o dólar, o euro, tá pra... Em torno de 5,76. Daria 147 bilhões de reais. Já pensou? É muito dinheiro, gente. Então, essa empresa tem por volta de 80% do mercado. Você acha que ela entra em um lugar pra perder dinheiro? Não. Então, vamos seguir os bons e ser um deles. Tá bom? Vamos lá. Em 1908, os bancos americanos podiam imprimir o seu próprio dinheiro. Essa aí é uma nota que eles faziam, tá? E aí, com a reserva, quando surgiu, o pessoal começou com a política fiscal, as bolsas. O pessoal começou a fiscalizar isso aí. E começou a ter um controle para não emitir tanto dinheiro. Então, o fórax entra nessa parte, para poder estar negociando dinheiro, negociar o valor, para não sair emitindo dinheiro adoidado aí para o pessoal, tá? Vamos lá. Troca de moedas. Você pensa que é um mercado novo, né? Mas não é. Essa troca de moedas vem ano, tempo da Bíblia, muito tempo antes de Cristo. Em Cristo, a gente tem um exemplo clássico que eu acho que todo mundo já ouviu. Independente da religião, Judas traiu Jesus por 30 moedas de pratas. Então, as moedas já são relatadas na Bíblia. E nessa época, já os romanos, os egípcios, a galera toda aqui, já negociava moeda e preço. Comprava e vendia coisa com a moeda. Então, esse não é um mercado tão velho. Só está aprimorado, tá? Essas são as curiosidades que eu estou falando. Essa daqui é muito interessante, que no começo eu não entendia. Eu vejo bastante conteúdo americano. Então, o pessoal falava, ah, o mercado de touro, o touro vai trabalhar. Eu não entendi o que era, né? Eu fui pesquisar e estou trazendo para vocês, para vocês não terem essa curiosidade. O que é o touro? O movimento do chifre do touro para cima, ele representa o movimento de alta do mercado. Então, quando o pessoal fala, ah, eu trabalho com o sou, eu gosto do touro. Por quê? Ele gosta de trabalhar na sequência de alta do mercado, tá bom? Agora, se você fala, não, eu trabalho com urso, eu prefiro urso. O que é? É o movimento de queda do mercado. Então, o urso dá a patada para baixo e aí o mercado cai. Aí você vê as linhas vermelhas descendo. O touro, quando dá o chifre para cima, o mercado sobe. Então, por isso que é conhecido de touro e urso. Touro, movimento de alta e o urso, movimento de queda. Tá bom? Esse foi um videozinho rápido para a gente estar terminando essa coletânea, para você estar se contextualizando no que é o Forex, tá? Essa aula aqui está errada, é o número aula 4. Não é, isso aqui não é nenhum conselho financeiro. Isso aqui tem, trabalhar na bolsa tem risco alto de ganho, risco de perca, tá? Se você está gostando, deixa o seu joinha, compartilha. Eu indico esses livros aqui, eu estou indicando esses dois livros no começo aqui do canal, depois eu vou ver se eu passo mais. Porque me ajudou bastante esse análise aqui, técnica para leigos. Ele dá um fundamento muito bom para quem está começando. Se você quiser comprar, o link está na descrição, pode seguir, pegar, compra ele e depois me fala o que você achou, comenta ele, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido aqui. Eu acho que a gente vai estar finalizando essa série de parte teórica, que é muito maçante. Depois vamos partir para a prática para conseguir estar ganhando dinheiro no mercado e sobrevivendo para sair dessa rotina maluca nossa, tá bom? Muito obrigado, compartilhe, curta com seus amigos. Diga o que você está achando desse vídeo e comente para mim, por gentileza.